Gente, começando mais um vídeo de Tomb Raider Estou aqui, olha, a localização no mapa Vale Geotérmico Vamos subir aqui Agora vamos subir Aqui, opa Conquista desbloqueada Mergulhar em um poço Vamos fazer a missão? Lá sim Ah, já tenho tudo já Eu já dei uns materiais, gente Se você viu me acompanhando Você já deve ter os materiais também Lara, eu estou desculpa que a Sofia Estava menos do que bem-vindo Eu entendo Estou só feliz que você estivesse lá para votar por mim Minha pessoa passou décadas lutando por fora Não é um hábito fácil de se romper Estou secando só o desafio Uma caixa forte aqui Mais um desafio Secando o sol Agora vamos pegar nosso segundo colecionável Aproveitar e matar esse bicho aqui Vamos agora Vamos pegar esse colecionável aqui Quarto Quarto Cheio Vamos pegar nosso quarto colecionável aqui do vídeo Sub indo Sub indo Abrindo Sub indo Vamos pegar as moedas Vamos subir aqui essa árvore O que a gente acha um documento? Você está fazendo grandes esforços, jovens O que a gente acha um documento? Vamos dar uma explorada aqui Aqui a gente acha um mapa A gente acha um mapa Comeratório Não vou deixar pra lá. É pra ter usado o rifle, vacilei. Aqui. Caralho, não matei esse bicho. Ah, eu tô com pele cheia dele, vacilei. Vacilei. Você já visitou a torre inferior? Eu deixei os suprimentos na outra torre. Parece que você já terminou isso. Isso nós temos, graças a você. Isso nos dará um segredo sobre os invadidores. Precisamos de tudo que podemos conseguir. E aí E aí E aí E aí E aí